Os vereadores mandaram o ofício para o 2º Batalhão de Polícia Militar de Chapecó pedindo proteção policial, mas segundo o presidente, até agora a Câmara não recebeu nenhuma resposta. Como forma de precaução, fizemos o ofício e solicitamos então que a Polícia Militar possa estar dando uma atenção, digamos assim, diferenciada no ostensivo a todos os vereadores. O comandante da Polícia Militar disse que o pedido não pode ser atendido, porque o efetivo é de 210 policiais para atender uma população de aproximadamente 200 mil pessoas. Nós não temos uma determinação judicial, não há nada que se comprove, nada que se justifique nesse momento tal serviço. Mesmo que houvesse um mandado judicial, nós teríamos que trazer policiais de outras regiões, porque hoje nós não temos um número de policiais suficientes para atender o básico em Chapecó. Se o pedido tivesse sido deferido pela Polícia Militar, segundo o comandante, seria 24 policiais a menos nas ruas de Chapecó. Isso porque a cada vereador escoltado precisa-se de dois policiais. A população não acha necessário que os vereadores tenham escolta policial. Eu acho que eles estão exagerando um pouquinho, porque eles estão sendo pagos pelo dinheiro nosso. Olha, eu não concordo. Os vereadores já têm um salário muito bom, de repente eles poderiam contratar uma segurança particular. A população de Chapecó é carente em segurança.